Se o seu médico autorizar, passe a fazer consumo do suco da beterraba e confira comigo os benefícios desse delicioso suco. Melhora a atividade física, previne varizes, faz bem para o intestino, ótimo para a tireoide, melhora a memória, limpa o organismo, previne hipertensão, faz bem para o sangue, normaliza a digestão, metaboliza a gordura, fortalece o sistema imunológico e combate o diabetes. E aí, você já conhece esse suco maravilhoso? Deixe no comentário como é que você consome a beterraba. Já se perguntou por que a melancia é a fruta favorita de tantas pessoas? Vou mostrar a você porque ela é tão especial. Eu sou Daniel Cristiano, locutor de saúde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos mergulhar no doce e suculento mundo da melancia. Melancia é uma fruta saborosa vinda da África, que é fonte de água vitamina A e C, além de alguns minerais que são importantes para o corpo. O licopeno é um dos seus componentes que denota sua cor vermelha e esse composto combate os radicais livres do corpo, prevenindo doenças do coração, envelhecimento precoce e câncer. Essa fruta também possui altos níveis de água em sua polpa, ajudando na hidratação, o que ajuda a prevenir infecções, regular a temperatura do corpo, manter o vício da pele e melhorar o sono e humor. O magnésio e potássio presentes na melancia ajudam a reduzir a pressão arterial. Junto com a citrolina, esses nutrientes expandem os vasos sanguíneos e baixam os níveis de óxido nítrico, ajudando a prevenir infartos. A melancia também é uma aliada a ajudar a regular a imunidade, provendo o corpo com vitaminas e sais minerais, com a vitamina C ou licopeno, antes citado, diminuindo o efeito de radicais livres no sistema imune. A presença de beta-caroteno ou vitamina A ajuda a prevenir doenças relacionadas à visão, como a catarata e degeneração macular e cegueira noturna. Mas a melancia também contém luteína e zeaxantina, protegendo os olhos dos raios UV. Por causa da constituição aquosa, as fibras presentes ajudam o intestino a trabalhar melhor. Logo, a melancia também ajuda a regular o intestino, prevenindo a constipação e melhorando o fluxo do trato digestivo. O Senhor Deus Jeová caprichou nessa fruta. A melancia é realmente uma das frutas mais incríveis que existem. Quem aí ama uma boa fatia de melancia geladinha? Deixe nos comentários suas receitas favoritas com essa fruta deliciosa. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que também amam essa fruta deliciosa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu acabei de almoçar. Hoje, domingão, maravilhoso. Agora, depois do almoço, gente. Que delícia! Isso aqui é fantástico, é maravilhoso e pode ter certeza, é outro bem para a saúde. Dizem que entre o veneno e o medicamento e o remédio, o que faz mal é o excesso, não é verdade? Então, eu acho que tudo que você toma demais, consome demais, faz mal para a saúde, né? E o café também se tomar demais, ele vai tirar o seu sono, vai deixar você ansioso e aí por diante, né? Mas, o café moderado, é uma delícia, pessoal. Eu mesmo, eu tomo café de manhã e nesse horário aqui, ó. Depois do almoço, vem comigo, vem comigo, ó. Olha só, gente. Ó, açúcar mascavo. Ó, açúcar mascavo, tá? Açúcar mascavo. Agora, um cafezinho. Porque ninguém é de ferro. Todos nós somos filhos de Deus e eu mereço, né? Olha, gente, que delícia. Depois do almoço, tá? Depois do almoço, depois do almoço não tem nada, não tem nada melhor, né? O melhor que isso aqui é orar, é buscar a Deus, é adorar a Deus, né? Servidos, pessoal. Vamos um cafezinho aí? Você sabe, né? O café faz vir para a saúde, viu? Ele te dá ânimo, né? Ele ajuda o cérebro. Ele, é... E ele ajuda também a prevenir o mal de Alzheimer, tá bom, pessoal? Mas, lógico, tem que ver com o seu médico se você pode tomar café ou não, né? Tá aí, ó. Se você pode, servido. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou chegando aqui para você, trazendo uma informação muito bacana a respeito de superalimentação que faz bem para a saúde. Quem que não gosta de viver saudavelmente, né? Pedalar, caminhar, sorrir e procurar se alimentar cada vez melhor. Eu sei que tem muita coisa, então vem comigo conhecer o Hora Pronobis, porque tem muita, mas muita coisa mesmo na natureza. E essa Hora Pronobis é uma maravilha. Olha só que coisa linda, que coisa perfeita. É um presente realmente da natureza para as nossas vidas. E eu vou plantar aqui neste vasinho de flores. Olha só. É só enterrar esse galinho aqui. E segundo informações de pessoas aí que são plantadoras, são plantadoras profissionais. Me disseram que é só colocar aqui nesse vasinho de flores e ele vai vingar. Ele vai pegar. Então, vamos ver se realmente eu vou ter aí sucesso, êxito com o meu Hora Pronobis, né? E tenho certeza que ele vai pegar, assim, que eu estou com bastante amor com ele. E ele, gente, realmente é ótimo para a saúde. Vamos agora, então, aí para os benefícios do Hora Pronobis. Segundo os melhores pesquisadores de medicina natural e os melhores médicos, Hora Pronobis combate depressão, combate dores, combate o envelhecimento, combate inflamações, combate indigestão, gordura, colesterol, substitui a carne, rica em proteína. E também aumenta a imunidade, combate desnutrição, combate anemia, combate inchaço, combate o diabetes, combate tumores, combate a hipertensão, combate doenças oculares. Então, pessoal, esse é o meu Hora Pronobis. Vou fazer um suco daqui a pouquinho. Eu como na salada, eu faço aí aqueles punks, né? Para eu ficar comendo como porçãozinha. Eu fico mastigando. Eu sou comilão, né? Eu gosto de ficar comendo, mastigando. E essas folhas realmente são maravilhosas. Você já conhecia o Hora Pronobis? Sim? Não? Qual é o seu relacionamento com o Hora Pronobis? Comente aqui abaixo, deixe aí nos comentários se você conhece ou não o Hora Pronobis, tá bom? E se você já teve algum benefício com essa planta maravilhosa, eu tenho certeza, viu? Que se você já provou esse Hora Pronobis, que segundo pesquisas, é rico em proteína, substitui a carne. Então, tá aí pra você, Hora Pronobis, pra você, pra mim, pra todos nós que amamos viver. O doutor me ensinou que essa bebida contém manganês, que contribui para um saudável sistema nervoso e um equilibrado nível de colesterol no organismo. E contém selênio, que é um antioxidante eficiente na prevenção de doenças cancerosas. Ao consumir a bebida adocicada naturalmente, você estará fornecendo ao organismo vitamina C, que aumenta a imunidade, retinol, vitamina A, que beneficia a visão e os ossos, vitamina B, melhora as emoções e o psicológico, além de potássio, que previne câimbras, controla a pressão, prevenindo males cardíacos. Estou falando do caldo de cana. Atenção, proibido pra pessoas diabéticas, pessoas sedentárias e com resistência à insulina. Pergunte sempre ao seu médico. O doutor me ensinou. A caminhada faz bem ao planeta e a nossa saúde a agradece. Confira comigo alguns benefícios de uma simples caminhada. Melhora a circulação. Melhora a saúde do pulmão. Evita osteoporose. Combate a depressão. Aumenta a sensação de bem-estar. Melhora o cérebro. Combate a sonolência. Ajuda a emagrecer. Protege contra derrames e infartos. Combate o diabetes. E ajuda a aumentar a imunidade. Que tal deixar o carro em casa e caminhar, hein? O planeta agradece. E você só terá benefícios. Comente abaixo. Você faz quanto tempo de caminhada? E quantas vezes na semana? Se você gostou desse trabalho, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe.